Muito bem, vou aqui dar uma leitura aqui do capítulo novo de One Piece Tá certo, é o próximo, já tô na OPEX, então vamos lá, vamos lá Capítulo sensacional, com certeza Primeiro vamos começar aqui com a história de capa, continuação One Piece, pequeno Interessante, história de capa 24 Bom minha família, os marinheiros prenderam o chifão no cabeleireiro? Como assim? Ah, os marinheiros chegaram ali e viram o chifão no cabeleireiro E prenderam ela, nossa, cara Percebe que aqui tinha várias pessoas caídas ali já Tinha uma ali atrás suspeita ali Olha só Massa, massa, massa Eu quero ver como é que vai ser pra ela achar A... Ai, a Lola, né? Enfim, vamos lá Primeira página Ele está vindo Um grande, um grande encontro acontece Olha a ilha Olha a ilha O Samurai? Ele está vindo, o Samurai Aí o Roger, meu Deus Olha o Roger O famoso Samurai Espere que o Comandante Oden É que o Oden se tornou o Comandante, né? Nós temos que tomar os tesouros deles, né? O Oden se ocorre, eu não sabia de nada Eles não são como inimigos que enfrentamos antes Eles estão em outro nível O Oden queria correr, tá, né? Olha O golpe de espada do Oden Parecido com o do Zoro Aí É... Ganmodoki Olha isso Quem que ele está cortando aqui, cara? Quem é esses caras? Não sei VIXI... Eita, poxa, peraí É verdade que os rumores diziam Ele é forte Esse... Esse foi o Tom? O Tom foi cortado? Não sei Tá, vamos continuar Vamos acabar com isso Rápido, Rayleigh Ah, Rayleigh Sim, vamos Espere, Gaban Rayleigh É o Scope, Gaban Olha o Roger, maluco Não posso deixar que ambos se machuquem Você realmente quer lutar com ele, não é? A hora de uma fera Nossa Olha a roda de espada Meu Deus Será que ele vai dar um golpe? Primeira vez que ele vai aparecer em um piso, gente Olha só E o samurai Deixa eu ver Deixa eu ver o que foi que aconteceu Cadê? Ixi, eu dei sofrendo Camusari Nossa, cara Isso aqui é uma cena gigante Um quadro gigante O Roger, ele atacou com a espada Ou ele deu um soco igual o Luffy faz? Não entendi Mas tudo bem O Roger é maluco O Roger é maluco O Roger é maluco Eu não acredito Nem mesmo estão se tocando Caramba Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu Com o Barba Man E o Shanks E Big Mom e Kaido Mas eles nem estão se tocando Olha isso Meu Deus do céu Ok Vamos ver o que vem a seguir Olha isso Detonou tudo Olha o barco Do Barba Man Com o Moby Dick Você parece bem, Roger Ah, quanto tempo, Newgate Me dê todos os seus tesouros Aí o Barba Branca E o Roger Meu Deus São dois bocó Outro, Roger mais Aí Olha os caras xingando Esses caras aqui são do bando do Barba Branca Peguem tudo deles Aí os caras do bando do Roger Piratas do Roger Versus piratas do Barba Branca Essa batalha entre os dois bandos Durou três dias e três noites Uma batalha equilibrada Com certeza Quatro dias depois Onde você arrumou essa camisa? Ei, pega leve aí O acordo É partes iguais Esse saquê do sul É muito bom O quê? Te dou três caixas A divisão dos tesouros Estão numa festa Então O tesouro ficou Olha isso Aqueles caras são aprendizes? Vixe, o Barba Negra Isso aqui Sim, eles estão lá desde o início Eles não parecem tão fortes Mas existe uma armadura neles Ah, Shanks e Bug Eles não parecem tão fortes Mas significa que eles tinham algum tipo de força Né? Aí o Barba Negra, olha Meu Deus, o Barba Negra Nessa época já tava esquematizando O que... Aí, Shanks Não tem aquele cara vestido de uma boina O que tem? Ouvi dizer que ele não dormiu nenhum dia durante a batalha Vixe Maria Ai, ai, ai Também ouvi dizer que ele não dormiu desde que nasceu O quê? Você aproveitaria a vida em dobro Se ele... Se não dormisse Sério, existem humanos como ele Isso é muito legal Mas ele é uma aberração Ah, então tá confirmado 100% aqui Que ele não dormiu de jeito nenhum Ele não dorme, né? Então Você consegue ler isso? Vixe Sim Não acredito Poneglífico Não acredito Sim Posso até traduzir Mas por que escreveriam algo assim? Estes ideogramas são um código secreto Para transmitir segredos que a família Kozuki Passa de geração em geração Oh, o Valde é falando Consegui isso há 13 anos depois de chegar Onde ninguém jamais chegou No fim do Log Posse na ilha Road Star Meu Deus, confirmou a última ilha Road Star Então, peraí Ele chegou lá Na última ilha do Log Posse Mas estávamos errados Lá ainda não era o final O Log Posse Tinha chegado a seu limite Mas Com certeza Existe uma outra ilha Ah Um objetivo a ser alcançado E que ninguém Nunca conquistou Para finalmente darmos a volta A um mundo Ele fala Ele fala nisso Com barba branca E eles estão bebendo Meu Deus Existem inscrições como essas Em quatro pedras vermelhas Nossa Ele está com uma na mão ali Será que ele pegou a Big Mom? Pensei que os paneglipses Que o governo mundial Proibiu de ler há tanto tempo Continham apenas histórias Mas parece que eles também São um mapa importante para nós Talvez elas possam nos levar Para a ilha final Então ele estava descobrindo Nessa época Então parece que o governo Não quer que a gente chegue lá Então as lendas De um enorme tesouro Escondido Podem ser verdade O ódio é doido pelo tesouro Quem chegar lá Será para sempre O melhor bando de pirata De todos os tempos Os melhores E eu serei Aí eles O que? Fala, fala, fala Peraí Deixa eu voltar E eu serei Ah tá Tá de brincadeira Fala sério Roger Eu fiquei sem reação Quem é esse cara Que já tinha me impressionado Tanto Deu uma pisa no Oden Por favor Neilgate Me empreste o Oden Por um ano O que? Não tá pedindo o Oden É tudo que eu te peço Precisarei dele Pra chegar na ilha final Ei Não vai me levar Vai perguntar Se eu quero ir Como assim? Não se curve Para o Barba Branca O que o Roger Se curvando Pro Barba Eles são nossos rivais Os caras do Bando Doidinho Por favor Oden Viaje comigo Por um ano O que? Não se curve Para mim Meu Deus Rapaz O Roger Se curvando Pro Oden E aí? Nem sonho Que você vai levar Um filho Meu Embora Então aqui O Barba Branca Já considerava Oden Como um filho Uau O pai Perdeu o controle Ficou loucão Mesmo que eu disfarçasse Eu realmente queria ir O Oden Doido pra ir Qual a relação Dessas pedras Com o meu clã Então ele não sabia De nada Olha só Seria o meu destino Me encontrar com o Roger? Aí O Oden Foi falar com o Barba Branca Aqui Branquinho-chan Era tarde demais Eu já sabia O que queria Quero descobrir Toda essa história Me deixe ir Oh Meu Deus O Barba Branca Conojo Você faz parte Da minha família Não gosto Dessa ideia É por pouco Pouco tempo Por favor Nós não Vamos Nós não vamos Vai ser Melhor Se esperarmos A sua volta Aqui Certo Vocês são piratas Agora Provavelmente Ele tá mostrando A recompensa Ali pra eles Será? Então Significa que Eles vão ficar O Iso O Ino O Arax E o Nanko O Muxo Vão ficar lá no barco Com o Pinato Vocês são nisso Vai escolher O que fazer O que querem fazer Pai Ele já está indo Palavra Branca Doidinho Ele troca O Roger Me deu Dois Seus tesouros O que? O Roger Deu tudo Tem muito ouro Aqui E comida O M.G. Não quero Devo Odeio Sua família Não vou Não vou Morrer de fome Ai Não demorem Traga algum presente Quando voltarem Olha aí Então ali O Iso Já ficou ali Provavelmente O Iso Vai ficar Bem importante Nesse quesito Aí Ok E aí O Roger Veio embora O ovo Já estava ali Com certeza E assim Começa O segundo ato Da minha vida Pirata Uma nova aventura Branquinho Chan É um ótimo homem E Roger também Sou um cara De muita sorte Não Eu me lembro Da última vez Que segurei um BB Ah tá Momonoski Riori Certo Hoje Segurando Os meninos Me lembra Dos velhos Tempos Como assim Capitão Encontramos Alguns Intrusos O O Ilarashina Comamuxo Iriam sentir Sua falta Lord Odei Ei Cadê o cachorro E o gato Sumiu Barba branca Procurando Ok Você só Se juntou Se juntou Os meus Os meus Rabanetes Onde estão Os meus ovos Quem liga Que essa É uma área Sem lei Bora gente Mentira De ser No mesmo instante Todo mundo já Estava festejando Com o Odin 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 O Shanks E o Bug É um brinde Ao Odin Me diz Parece que Você vai viver Só mais um ano Roger O Crocs dando o diagnóstico Que o Roger Nem aí O que É por isso Que temos que ser Rápidos Exatamente O que Eles estão subindo Pra Skypie Olha só isso Mas como é que é Eles foram pra Skypie Eles voltaram Na Na Grand Line Será se eles voltaram Este Mundo Não para De me surpreender Então todos eles O Bug Foi Meu Deus O Bug Foi pra Skypie Quem pensaria Que existe Uma ilha no céu Nossa Olha o sino Aqui em cima Eles acharam o sino Tranquilamente Cara Demorou tempão Esse sino Deve valer muito dinheiro Capitão Espera Tinha um gigante No bando do Roger Eita Se você Se tornar um capitão Poderá voltar aqui E pegar Bug Olha o que o Roger Falou Meu Deus Não tem tempo Para isso O que Vamos levar um pedacinho Esta pedra Tem uma voz Forte Então Foi um momento Fácil de achar A gente está falando De algum tipo De certo poder Meu Deus Você vai falar Da arma ancestral Agora Então Escritas Estão escritas Algumas coisas Sobre Uma arma Tá Eu tive que dar uma pausa Desculpa É Ok Continuando Aqui em cima Tá O Bug Que é Um pedaço Do sino Beleza Esta pedra Tem uma voz Forte E aí ele diz Estão Pera O que Então Estão escritas Algumas coisas Sobre A arma desconhecida Chamada Poseidon Nela Por favor Escreva isso Para mim O que E eu estive aqui E deixa Meu Deus Então o Roger Não sabia Escrever No Poneglyph Quem escreveu Foi o Odem Eu estive aqui Esta inscrição Deixa essa inscrição Guiá-lo Para o fim Dos mares Nossa Cara Ah não Acabou o capítulo Ficou Bom assim Roger Está perfeito Odem Roger Terei Você Para me mostrar O último capítulo Da grande aventura Que tomou Tudo Terei você Para me mostrar O último capítulo Da grande aventura Que tomou Todo o tempo Da sua vida A aventura Não tem fim Caramba Foi o Odem Que escreveu Caramba Incrível É lembrar Escaripia Logo Logo Misericórdia É isso aí Então Essa foi a leitura O próximo capítulo Vai ser surpreendente Com certeza Com certeza Vai ser Quando o Roger Vai falar mais Com Com a Toque Com certeza Já que ela está Por aí Ai 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 Beleza Valeu pessoal É isso aí É isso aí Obrigado.